É assim que se faz. O que vocês vão cantar então, dando sequência aqui? Dando sequência? É. Vamos cantar o Caminheiro? Oh, que beleza! Vamos lá! Caminheiro que lava aí, o rumo da minha terra, por favor, faça a parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha, chorando um filho seu. Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Oh, e o Caminheiro leva esse recado meu. Por favor, diga pra mãe, zela bem do que é meu. Cuidar bem do meu cavalo, que o finado Pai me dê. Oh, meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador. Minha velha espigada, me ouvi o meu chorador. Oi, Caminheiro, me faça esse favor. Caminheiro, diga pra mãe, pra não se preocupar. Se Deus quiser esse ano, eu consigo me formar. Eu pegando meu diploma, vou trazer ela pra cá. Mas se eu for mal nos estudos, vou deixar tudo e volto pra lá. Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar. Oi, Caminheiro, não esqueça de avisar. Eu, 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 Caminheiro, não esqueça de avisar.